E para a mulher, né? Você tem até um post que é polêmico, né? Que fala que não recomenda a Oxam para a mulher, né? Não, não recomendo. Então, por que não? E quais são as drogas que você mais enxerga como úteis para as mulheres? Quando a gente fala em droga para a mulher, eu divido em dois. Primo Bolan e todo o resto. Dois grupos diferentes. Primo Bolan, cara, é o supra sumo, é o melhor que tem. Baixa androgenicidade, é bem anabólico, ele traz um aspecto diferente para o músculo. É uma droga tópica. Colateral, muito baixo de colateral, dá para controlar geralmente quando aparece. Então, putz, meu, excelente. Mas aí, tem todas as outras, né? Primo Bolan é difícil de achar, é caro, o que eu faço? Ah, vou tomar uma Ox. Tá. Você precisa furar também, né? Então, justamente, né? Primo Bolan você vai precisar se furar. Vamos lá. A Oxandrolina é um derivado do DHT. O DHT, né? É a testosterona reduzida, é o subproduto da redução da testosterona. O que acontece? É uma testosterona altamente androgênica, o DHT. E ela é um derivado dele. Então, você tem ali um fármaco bem androgênico. Um fármaco que vai ressaltar muitas características masculinas. Então... Vai ficar bigodudo, né? É, você tem uma mulher que vai tomar uma Ox. Pô, Luiz, então, quanto maior a dose, maior o colateral, maior o efeito, de fato. Pra ela fazer um efeito positivo, de 10 a 15 miligramas no máximo. A gente tá falando de uma Oxandrolina decente, real, né? Sim. Boa. Então, de 10 a 15 miligramas, pra ela não causar colateral. É claro que cada mulher vai ter um colateral. Umas vai cair cabelo, outras vai engrossar a voz. Engrossar a voz, já era, né? É, a voz e a disfonia é algo, assim, é um colateral bem chato. Voz de pato. Vai ficar igual a cuca, né? Vai mudar o rosto, o rosto pode ficar mais quadrado. Pode aumentar o sino, né? O baixo, pode ficar com o sinão. Então... E também não volta mais. Não volta, é bem difícil voltar assim, cara. Então, o colateral da mulher, ela é muito insistente. Então, e geralmente o dano é impactante. O que acontece? A gente tem que parar pra analisar exatamente isso. É o custo-benefício do negócio. Vai ser interessante eu utilizar mais do que 10 miligramas? Vai ter mais colateral. Então, eu preciso usar menos, né? É, mas tem que usar menos. Então, o efeito já não vai ser tão grande, né? Não vai ser tão grande. Então, tem coisa melhor. Entendeu? Tem coisa melhor. Então, se a gente tá falando, por exemplo, aí, de uma droga que tenha uma característica pra deixar o físico mais polido, mais legal, a trembolona, né? Vai aumentar o tamanho de volume celular. Não é tão androgênica, né? Não é tão androgênica. Ela é derivada... Ela é uma progestina, né? É um hormônio que a mulher já tem no corpo. Então, ela é derivada de uma progestina. Ela tá ali, presente na corrente sanguínea. A mulher tolera muito melhor a trembolona do que o homem. Só que, é claro, dentro da dose adequada. Por quê? A mulher, ela tem uma sensibilidade. Os receptores da mulher são muito mais sensíveis do que o dos homens. Então, se você der 200mg de testosterona pra uma mulher, ela vira um bicho. Enquanto o cara não vai acontecer quase nada. Entendeu? A mulher, ela é muito sensível ao hormônio. Então, a trembolona, até uns 45mg, eu já vi testes muito bem sucedidos, zero masculinização. Então, é um negócio louco, né, cara? Você não imagina, né? Doideira, né? É. Ela é muito mais válida do que a Oxxam. Mas que é a Masteron também. A Masteron? Que costuma ser uma opção também. Cara, a Masteron... Porque também é derivada de DHT, né? É um derivado de DHT e é bem parecido com o Oxxandrolona, cara. Sim. Eu não acho válido, não. Se a Nuzolol, pra mulher, é a pílula do machinho, né? O motor vai dar ruim. É dar uma semana. É uma semana tomando que vai dar ruim. Não tem pra onde correr, cara. Aí, às vezes, compra uma Oxxam ruim, de uma fonte ruim, e eu que saio cara, aí copo estando. Aí, meu, vai virar cuca, meu. É. Vai escolher o jacaré errado aí pra virar. É, são as únicas opções mesmo, né? Porque aí você vai pra Nandrolona, extremamente... Nandrolona, ela é... Cara, dá pra usar. Dá pra usar, mas é bem parecido com a Trembro, né? Talvez, a parte da apatia vai acontecer com todo mundo, tá? A mulher, geralmente, ela não fica estressada com a Trembro, porque a dose é muito baixa. Então, o pico de dopamina é muito baixo. Só que a apatia vem. Não tem como. A pessoa fica apática, fica pau quebrando, o mundo explodindo, e ela... Ah, legal, bota o shape. É, fica assim, cara. E não tem pra onde correr, não. Isso aí é todo mundo. Então, assim, tu pode até oscilar. Períodos com, períodos sem. Você pode utilizar uma droga menos androgênica, um pouquinho mais anabólica em outros períodos. O ideal da mulher mesmo, que a gente fala, é usar um tempo, parar um tempo, usar um tempo, parar um tempo. Certo. Eu acho que é o mais adequado. Nandrolona dá pra utilizar, tá? Mas é como aquilo que eu falei, né? Ela é mais anabólica, ela embaça um pouquinho o shape. Porque a mulher, geralmente, ela é um pouquinho mais chata com isso, né? Ficar com o flanquinho e tal, a mulher não gosta. Sim. É complicado. É.